Então vamos lá, por que de tantos cancelamentos de motoristas de aplicativo? Por que isso tem acontecido? Vamos falar no vídeo de hoje sobre isso e eu vou te explicar de uma forma didática e eu espero que te ajude a entender você que é passageiro, tá? E você que é motorista, de repente, você deve rever um pouco os seus conceitos Eu tenho recebido alguns relatos de pessoas falando que tem havido vários cancelamentos a pessoa às vezes está se aproximando do local e quando chega perto o cara vai lá do nada e cancela Já estava aguardando há 10, 5, 6, 8 minutos o motorista e do nada o cara vai lá e cancela a corrida Então eu queria que você pensasse bem Motorista, isso daí realmente não é legal A sua nota dentro do aplicativo vai cair, com certeza A sua avaliação não vai ficar boa dentro da plataforma E recentemente a Uber tirou mais de 11 mil motoristas em São Paulo Que estavam com uma média de cancelamento altíssima Eu faço parte de um grupo de motoristas de aplicativo aqui na cidade do Rio de Janeiro Tem pessoas que cancelam corridas aos montes também, tá? Suas notas realmente estão ruins Mas aí eles sabem o porquê Porque eles querem trabalhar com corrida longa E aí às vezes toca uma corrida pequena Ele aceita, pensa em fazer Mas na hora ele vai lá e desiste E acaba cancelando Isso daí acaba ficando chato Para a pessoa que está aguardando o motorista chegar Mas agora você que é passageiro Para e pensa Quando você quer uma corrida Você vai lá e pum, pede Ok Aí um motorista que está a 10, 12 minutos de você 5, 6 quilômetros E ele está vindo para te buscar Você vai lá e pum, cancela Você acha que o motorista gosta disso? Ele também não gosta porque ele já está no meio do deslocamento Para te encontrar Você é passageiro Você tem aproximadamente 5 minutos Para começar o pedido E aceitar até o motorista chegar Ou cancelar Se você cancelar depois de 5 minutos Você vai pagar uma taxa Para o motorista Não tem nenhum tipo de cobrança nem taxa Mas tem nota A nota no aplicativo cai E isso daí acaba prejudicando o trabalho dele Para determinados passageiros Passageiros VIPs Passageiro melhor Que usa muito Que faz corrida longa Normalmente a pessoa que tem uma nota ruim Ela não recebe esse tipo de De chamada no aplicativo Tá bom? Mas você passageiro Você também cancela a corrida E nada acontece com você A não ser uma punição Aí você tem 5 minutos E pessoas que usam com frequência o aplicativo Elas sabem cancelar de boa Então vão lá, cancelam Ah não O cara está a 11 quilômetros Está a 11 minutos Ah não Vou cancelar Ele vai lá e cancela E ele não quer nem saber se o motorista está indo lá Às vezes tem casos que você fica na porta do passageiro Esperando o passageiro sair E o passageiro não sai Ou seja Você se deslocou Foi até o local Para pegar aquele passageiro E ele cagou para você Então cancelamento existe dos dois lados Para o passageiro A punição é ele pagar uma taxa Se passar de 5 minutos Para o motorista É a nota Ele pode perder alguns determinados tipos de corrida Porque está com uma nota E uma avaliação Dentro da plataforma Ruim Ok? Então normalmente Qual o motivo que leva Um motorista a cancelar? É ele ter dois aplicativos Baixado no seu celular Aqui no Rio de Janeiro Os mais fortes é O Uber e o 99 Então o cara Ele anda com os dois aplicativos ligados E aí Passa ali Uma chamada Ele aceita A sua corrida 5 quilômetros Pagando 10 reais Aí ele Beleza Vou lá fazer essa corrida Mas ele está com o 99 ligado também E aí do nada Entra uma chamada Para ele Falando Que vai ter uma outra corrida Muito próximo Da onde ele está indo Que vai pagar 20 Ou seja Ele pensa o que? Eu tenho que trabalhar E já que eu tenho que trabalhar Em vez de fazer a corrida de 10 Eu vou fazer a corrida de 20 Aí ele vai lá Em um dos aplicativos E cancela Essa para mim É a explicação Mais lógica Para entender O motivo do Cancelamento Das corridas Ok? O motorista Ele trabalha com dois aplicativos Ele vê aonde Está pagando mais E ele escolhe Por fazer A que está pagando mais Você passageiro Faz a mesma coisa Você tem dois aplicativos No seu celular E quando você precisa olhar Usar Você olha assim Uber Poxa Para ir até o Barra Shopping Que é um shopping aqui perto 20 reais Pô não Deixa eu ver na 99 Quanto que está Aí você abre o 99 E olha Está 18 Aí você vai de 99 Ou seja É a mesma coisa Você tem que ir até o shopping Então você vai lá E cancela A corrida do Uber E vai de 99 Por causa de 2 reais De diferença No preço Da tarifa O motorista É a mesma coisa Ele tem que trabalhar Ele tem que ir de qualquer forma Então Uma está pagando 15 Outra está pagando 20 Ele vai na de 20 Porque ele está ganhando 5 reais a mais Esse também Essa também É uma explicativa Explicação Mais lógica Para eu entender O motivo De tantos cancelamentos Dentro da plataforma Beleza? Então se você curtiu Não é inscrito Se inscreve no canal Deixa sua curtida E faz o seu comentário Do que você achou Dessa explicação aqui Tamo junto Um forte abraço